Amor, me manda uma mensagem agora, porque senão... Céu Heitor Costa apaixonando seu coração Quatro horas da manhã, online há 20 minutos Tô hipnotizado aqui, esperando o movimento seu Se não jogar agora, você me perdeu Se depender do que eu sinto agora, se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo, o seu online nunca vai ver meu espreendor Se me manda, puta aí, eu respondo Torce, o que que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso, já era todo meu juiz A conversa termina na minha cama ou na sua Pra bater no paredão Se depender do que eu sinto agora, se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo, o seu online nunca vai ver meu espreendor Se me manda, puta aí, eu respondo Torce, o que que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso, já era todo meu juiz A conversa termina na minha cama ou na sua Se me manda, puta aí, eu respondo Torce, o que que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso, já era todo meu juiz Já começa a terminar na minha cama ou na sua Aí já era meu filho Me apaixonei Ao vivo Se me manda um sorriso, já era todo teu